novamente, 12 horas e 47 minutos, muito obrigado Reginaldo pelas informações, tá aí né, os agentes comunitários de saúde e endemias estão realmente felizes da vida, conseguiram aí a sua aprovação e Reginaldo nos trouxe essa reportagem. 12 horas e 47 minutos, estamos aqui com o Coronel Rafael Silva de Barba, oficial de comunicação social da Operação Guararapes do Exército Brasileiro para falar aqui sobre a presença em nossa cidade do Exército. Boa tarde, Coronel, seja bem-vindo. Boa tarde, Pedro, boa tarde, Luiz Carlos, boa tarde, ouvintes da Rádio Jeremias Alba FM. Coronel, em que consiste a Operação Guararapes? Bom, a Operação Guararapes, ela é uma operação elaborada justamente para adestramento das tropas do Exército para as missões que cabem às Forças Armadas segundo a Constituição Federal, defesa externa e garantia da lei e da ordem. É, segundo o comunicado que eu vi aqui, aqui na nossa região, compreende os municípios de Ribeira do Pombal, Novo Triunfo, Anta, Cicero Dantas, Jeremias e Paulo Afonso. Essas atividades serão simultâneas ou acontecem cada vez no município, depois outro? Como é que tem acontecido isso? Essas atividades, elas existem em um contexto que foi elaborado dentro da missão para o adestramento da tropa e ela ocorre de maneira consecutiva. Então, de acordo com o que as situações vão ocorrendo, a tropa vai desvendando e vai solucionando aqueles eventos. E, com isso, acaba alterando a sua posição, o tipo da sua missão, em função de um contexto apresentado. Quer dizer, aqui em Jeremias, agora está tendo atividades também. Isso, agora é um período onde a tropa vai ocupar a parte de Jeremoabo e os incidentes ocorrerão justamente nessa parte central de Jeremoabo. Então, de uma forma geral, passaram por a área rural e agora seria uma fase urbana da nossa operação aqui na cidade de Jeremoabo. Então, existe uma contextualização para que isso ocorra. Atividades, inclusive, aqui na cidade mesmo, né? Isso, inclusive na cidade. Mas como fica com relação aos moradores, aos habitantes, a esse cuidado? Até bom você vir aqui mesmo, aqui na nossa emissora, que é uma emissora abrangente aqui. Nós estamos em 22 municípios e o pessoal não ficar muito, entre aspas, assombrado com a presença do pessoal do exército aí na cidade. Bom, de forma geral, esse entendimento, uma das intenções da operação é justamente evitar qualquer tipo de alteração na rotina. Então, nós buscamos horários em que existe menor movimentação de cidadãos, onde a gente consiga adestrar a tropa para essas situações de defesa da pátria e que não tenha qualquer tipo de alteração ou mínimo de alterações na rotina dos munícipes. E, ao final, ainda nós temos a previsão de realização de um assiso, que é justamente para agradecer toda a atenção, todo o carinho que tem sido nos dispensado, desde o momento em que foi realizado o primeiro contato com o prefeito e a sua equipe, já para que disponibilizasse todos os meios que tornasse viável a realização desse exercício, porque ele é um exercício complexo. Ele é um exercício que existe um peso logístico muito grande, que se encontra sobre o exército. Então, nessa situação, vejo a própria parte logística. Nós temos aí, atuando aqui na região, cerca de mil militares. Então, são 900 e alguma coisa. Então, toda essa parte logística de alimentação, de manutenção de viaturas, seja a parte de dormitório, como que isso ocorre. Então, dentro dessas fases iniciais, como eu disse, a gente começa essa operação dentro de um planejamento, uma mobilização de meios. Houve um aprestamento onde a gente viu se aquele era o material adequado, como é que funcionava, como foi o preparo das tropas, coroando essa fase de instrução. E, a partir daí, a gente veio justamente para o adestramento. É a prática, é coroar aquela fase de instrução justamente com o aprendizado, visando colher essas informações. E esse ano que estamos realizando nessa região, é muito importante que se entenda, muitas vezes o pessoal acha que aconteceu esse ano, vai acontecer ano que vem. Não necessariamente. Porque, para que haja esse aprendizado de fato, é necessário justamente que a gente desconheça a área, que a gente estude a área, para que isso altere e a gente aprenda cada vez mais com novas situações. Então, toda essa parte de não conhecermos o que vai acontecer e termos que realizar um estudo, torna, por exemplo, o próprio planejamento uma fase real do nosso exercício. Tem alguma razão especial de ter escolhido esta região, ou é assim, aleatório? Por que foi escolhida essa região? É uma série de fatores. Uma, como eu disse, existe essa preferência em alternarmos a área de atuação. A própria situação, a estrutura logística. Então, se associarmos, por exemplo, com a tropa aqui, a gente sabe que, como foi comentado, altera a rotina do município. São mais mil militares. Mas esses mil militares têm que se alimentar, eles dependem de água, eles têm uma logística própria. Então, é um dos fatores que compõem o planejamento. As vias de acesso, por onde ele vai transitar. Então, normalmente, a gente raciocina com todas essas informações na nossa fase de planejamento, visando a condução da operação. Vai ser comum cruzarmos, por exemplo, com soldados armados pelas ruas, algo assim? Eu digo isso porque eu estava vendo um vídeo de Novo Triunfo ali, em que tinha alguns soldados pelas ruas com armas. Isso vai acontecer aqui também? Isso vai acontecer dentro do contexto da operação. É o armamento de dotação dos militares. Todos eles possuem o adestramento e a instrução necessária para conduzi-los. Foram instruídos para a realização de suas atividades. Agora, não é nada que preocupe a população. É importante que seja dito. Eles receberam toda a orientação. Então, não temos a intenção de alterarmos as rotinas do município, mas justamente adestrarmos a nossa tropa dentro de situações que foram apresentadas. Qual vai ser o período? Até quando ficam por aqui? Como é isso? A operação deve intensificar a sua movimentação de tropa a partir do dia de hoje. Já tivemos alguma movimentação menor. Ela deve se intensificar a partir de hoje. E a Operação Guararapes se encerra na região no dia 23. A última atividade no dia 23, quando nós teremos aqui a nossa ação cívico-social. Ações na zona rural, mas também teremos na zona urbana, mas também teremos na zona rural também operações. Isso. Ou atividades, para a gente não falar em operações, mas atividades. Isso. Na prática, a parte rural, na sua maioria, já foi executada. Não quer dizer que uma ou outra ação esporádica não ocorra na zona rural. Então, essa parte das informações, elas vão compondo justamente um quebra-cabeça de um quadro de incidentes que são criados para que a tropa solucione conforme o seu conhecimento teórico e as instruções recebidas. Coronel, aos olhos do leigo aqui, a gente poderia resumir assim, dizendo que é como se fosse um grande jogo, com disputa mesmo e tal, mas representando situações reais para o adestramento da tropa. Seria isso? Isso. São situações simuladas, mas dentro das situações simuladas, existem, lógico, situações reais. Como foi dito pelo senhor, existe um patrulhamento de uma área. Ele é um patrulhamento real. E isso, a gente sabe que a presença da tropa, ela traz maior segurança para o município. Absolutamente. Então, esse aumento dessa sensação de segurança é muito bom para a população. Um outro aspecto, nós sabemos que a própria grande movimentação da tropa e as necessidades logísticas também é um aquecimento do comércio. Então, a gente sabe o que deve acontecer. E justamente o segredo do sucesso é que a gente faça isso acontecer da melhor forma possível, que a gente apresente também para a sociedade o seu exército. Que o cidadão conheça o exército do seu país, que saiba quais são as missões, para que ele existe. E veja que o exército está se preparando 24 horas por dia para o cumprimento das missões que o país determinou que fossem cumpridos pelo seu exército. Muito bem. Esse soldado, você disse que tem mil militares por aqui, não é só da região, não, né? Não, isso eu estou falando só da sexta região militar. Eu falo pelo comando da sexta região militar, que enquadra os estados da Bahia e de Sergipe. Muito bem. Coronel, então é isso. Deixaria de deixar à sua disposição alguma coisa que não ficou esclarecida. Se ainda quiser esclarecer a população, o microfone é de vossa senhoria. Em nome do comando da sexta região militar, eu gostaria de agradecer ao prefeito municipal de Jereboabo, o senhor Derisvaldo, que acolheu os nossos pedidos desde o primeiro momento, se apresentou disposto a nos ajudar para que viabilizasse a realização desse exercício, que ele é muito complexo e o apoio torna possível a realização desse tipo de atividade. Nós temos também um agradecimento especial, fruto desse assiso que será realizado, essa ação cívico-social, que é uma atividade em que nós apresentamos serviços à população. Então, o que ocorrerá no dia 23, nós teremos a parte de atendimento médico, termos parte de recriação com as crianças, exposição de material, passeio e viatura militar. Então, como eu disse, uma das finalidades do exercício é apresentarmos à população o seu exército. Teremos uma formatura militar com desfile, apresentação da nossa banda de música e dentre serviços que serão apoiados também pela prefeitura. Então, existe um estande de serviço da prefeitura e entre estandes também alguns colaboradores da cidade. Então, nós temos aqui a senhora Ana, por exemplo, que nos apoiou desde o início do laboratório Anaclise e que espontaneamente disponibilizou o seu serviço para realizar esse atendimento à população. Então, isso é muito importante vermos cidadãos envolvidos justamente por querer apresentar um serviço à sociedade e isso contribui muito. Eu gostaria de agradecer esse apoio recebido. Além disso, eu gostaria de agradecer a receptividade de vocês e podemos divulgar o nosso trabalho. O caloroso, a calorosa recepção de todos os munícipes. Então, a gente percebe o carinho, a atenção de todos no trato, na forma de atender as nossas solicitações e isso realmente motiva a nossa tropa para cumprir a sua missão da melhor forma possível. Muito bem. Então, é isso. Vimos aqui o coronel Rafael Silva de Barba, oficial de comunicação social da Operação Guararapes, falando da presença do exército aqui em nossa cidade. Dia 23 é o dia inteiro? Não, somente pela parte da manhã. Pela parte da manhã, no dia 23. E vai ser aberta a população, é claro, mas tem inscrição antes, alguma coisa? Não, é aberta a população, é somente o comparecimento. Estão todos convidados a participar de nossa ação cívico-social. Já tem local? Tem, é a praça... Deve ser a praça do Dr. Jonas? A praça do Forró. Praça do Forró. Dr. Jonas Cavalho Gomes é a praça do Forró, conhecidíssima por aqui. Coronel, sucesso na operação. Acho que é importante mesmo esse adestramento, treinamento. Claro que muita gente perguntando nas esquinas o que é que está ocorrendo. Tem soldados aqui. Ontem me mandaram uns três vídeos. Eu aqui dei o que é que está acontecendo, me diga aí e tal. E a gente já pegou aquele comunicado, também já falou sobre ele. Então, sucesso absoluto. A rádio continua aqui, à disposição de vocês, no momento que quiserem, para vir aqui também falar sobre a operação mais uma vez. Ok? Muito obrigado. Uma boa tarde. Pronto, sucesso. São 13 horas e um minuto. Vamos aos nossos comerciais. Voltamos em seguida. Ainda tem muita coisa. Vamos aos nossos comerciais. Vamos aos nossos comerciais. Vamos aos nossos comerciais.